Eu sou a Lucena Silveira, tive Compliance Officer da Newey hoje, que é uma empresa de Big Data Analytics e Inteligência Artificial, com algumas soluções voltadas exatamente para o nosso mundo de Compliance, então eu sou cliente das ferramentas da Newey. Sou advogada, mas brinco que sou uma advogada reformada. Ah, somos duas, bem-vinda! Temos mais em comum do que a gente imaginava. Claro! Uma advogada reformada que gosta de lidar com riscos, inclusive no dia a dia, e atua aí com, sou responsável na empresa pela área de governança corporativa, Riscos e Compliance. Antes da gente entrar na parte dos teus hard skills, eu acho que você tocou aí num ponto que vive riscos, inclusive na vida pessoal. Quem está acompanhando a Season aqui sabe que eu costumo trazer um pouco do lifestyle dos convidados, porque vamos combinar que nessa história de risco compliance, o pessoal está muito focado em mídia social, quem fez os últimos cursos, quem está publicando conteúdo, o pessoal fica numa bolha. Quando, na verdade, muitas vezes é o dia a dia da gente, é o equilíbrio que a gente busca, o convívio com contextos, pessoas que trazem os nossos insights, curiosidades, inquietações, até para a gente performar melhor no dia a dia de trabalho. Então, conta um pouco para a gente sobre isso, porque o Neyfer, o Big Boss, disse que até de paraquedas se ressalta. A gente precisa ter essa informação aqui para incentivar alguns compliance officers, para se jogarem do avião, é mais tranquilo do que trabalhar. Gente, para que você ficar uma hora no podcast de gestão de risco se você pode ir lá e se jogar? É meio sobre isso, a gente quer plantar essa semente, então, Lu, conta para a gente. Adoro, vou levar vários, podem entrar em contato comigo, não vai ser pela rede social, porque eu não tenho rede social. Ó, 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 pode ser pelo LinkedIn, mas eu acho que você falou uma coisa assim, de ter insights e é bem, é bem da onde, é bem sobre isso mesmo, porque foi daí, inclusive, que eu tirei alguns insights para o que eu estou fazendo hoje, esse ano, na programação de comunicação e treinamento da empresa. Pensando em riscos e pensando em compliance. A gente, eu fiz o curso, eu salto de paraquedas sozinha, né, já com o meu próprio equipamento. E quando eu fiz o curso, eu, nossa, a primeira vez que eu fiz saltar de paraquedas, na verdade, eu não conseguia nem conversar. É, mas eu estava assim, o negócio estava na caixa do nada, eu olhava para o fundo, assim, não conversava com ninguém. Minha amiga, o moço veio vender vídeo, não sei o que tal, eu nem conseguia conversar, minha amiga falou, deixa para depois, porque essa aí está... Morrendo de medo. E mesmo assim, depois, acabei gostando, fui fazer o curso, fui entendendo um pouco melhor. E quando eu fiz o curso teórico, assim, fui entendendo que não era muito diferente, inclusive, do que eu fazia no meu dia a dia em termos de entender o risco, entender o que eu precisava fazer para mitigar o risco e treinar para que aquela ação de mitigar o risco, ou uma vez, diante de um risco materializado, agir de forma A ou B, fosse uma ação instintiva. E não que eu tivesse que pensar o que eu tenho que fazer mesmo, a gente fez, assim, inúmeros treinamentos curtinhos, pequenininhos, repetindo a mesma coisa várias vezes, exatamente para que isso ficasse gravado na cabeça, para na hora que a gente entrasse na situação, fosse uma coisa realmente rápida de ser feita e estar gravado na memória. E foi muito do que aconteceu quando eu fiz o primeiro salto sozinha, assim, de chegar na porta do avião e já tinha memorizado exatamente o que eu precisava fazer na hora que eu chegasse na porta, que era o que eu mais estava com medo. E acabou sendo uma coisa muito automática, assim, de botar a mão, botar o pé, botar a cabeça para fora, contar com o instrutor dentro, contar com o instrutor fora, fazer o movimento sair, de repente, pum, estava voando. Meu Deus, eu passei pela porta. Música